Fala galera! Vai começar mais um Louco da Semana! Se liga! Agora virou moda, agora todo mundo quer fazer a abertura do Louco da Semana, né cara? Hoje tava o Léo, a Darla e o Borjão lá, fizeram lá na igrejinha A gente veio hoje aqui, meu, vamos pra rua um pouco, né cara? Ficar aqui no meio da natureza, curtir esse lugar bacana que a gente tá hoje Nós estamos aqui na cervejaria Marcos Brunholi do Marcão, o brother nosso Lugar gente boa, o cara gente boa e o lugar maravilhoso Aqui no Principado do Caxambu, pertinho da igrejinha É muito louco, né cara? Fica essa especulação de a Harley é isso, a Harley vai fazer aquilo, vai tirar, vai pôr moto, não sei o quê E começou muita gente a falar da Harley 350 cilindradas, que ia sair no mercado, tudo, né? Bom, conclusão, agora o que se fala é que a Harley na Índia, que era quem ia fazer as motos, né João? Não vai nem existir mais, pode ser que a Harley na Índia, que ia produzir essas motos em baixa cilindrada Pra Índia, não era nem pra gente, já não vai estar no mercado Eles provavelmente vão fechar com essa reformulação da Harley Davidson, né? Então, além disso, já fechando a Harley na Índia, se fechar, é tudo especulação Ninguém é dono da verdade, só quem sabe é o cara que tá lá atrás da mesa ali planejando Falando de moto, né? Vamos falar das motos aí que 2021, né? Então já temos assim, Livewire, já tá no mercado, vai continuar Panamérica, tudo diz que vai, né? Mas vamos ver aí Agora podemos já dar tchau pra 2021 aí pra Deluxe, né Junão? A Deluxe tá saindo, a Deluxe eu acho que agora vai... Quem tem provavelmente vai grudar na moto, não vai querer vender nunca mais Porque é uma moto que, putz, é uma moto muito querida Principalmente a mulherada gosta bastante da Deluxe, né? E a FXDR, que era uma moto com apelo esportivo, tudo não emplacou, né? A Breakout também não pegou, então a Breakout já tá indo, pegou Teve uma galerinha que ficou nela, mas já foi Então, FXDR, Breakout e a Deluxe tá indo Tem mais uma que eu não vou lembrar agora, que a gente falou Mas essas motos já pode esquecer pra 2021 A Bronx, que a gente tava falando, pô, vai sair a Bronx 750, 800 e pouco, não lembro a cilindrada A Bronx era aquele projeto que ia sair do papel, mas já moiou, né Junão? Já tá fora Então, o que a gente sabe é o seguinte, cara, vamos ficar nos motos que a gente tem, né? E uma notícia muito boa, é que é lógico, clássico é clássico, né Junão? Então, quer dizer, heritage, velho, tá aí, né? O que é bom, tem que ficar O vídeo da Low Rider ficou bem legal, eu queria até ter estendido um pouco mais O Junão não gostou muito, porque no ponto de vista dele, a Superglide é a melhor, né Junão? É, mas eu acho que não, eu gostei da Low Rider, cara, que dyna sensacional E a semana, cara, por causa do frio, ficou todo mundo meio intocadão, né? Sabadão, teve um negócio muito bacana, porque dois loucos, cara, foram pegar a moto Um, o Rodrigo Monteiro, lá de Jalles, comprou o 883, não deu nem um mês Foi só trocar a GSX que ele tinha por uma Roadster, então, quer dizer, ele pegou uma Harley, gostou Já pegou uma Roadster também, a 883 vai ficar pra mulher dele, a Roadster tá com ele Ele veio aqui buscar a moto, a gente foi encontrar com ele lá Um frio do cão, cara, o cara pegou chuva vindo de Jalles, é lá de Jalles até Jundiaí Pegou chuva, frio, a roupa de chuva dele vazou, ele se molhou inteiro Teve que comprar outra roupa de chuva pra vir, mas o Rodrigo, meu, pegou na veia, né, Jundão? Pegou legal pra caramba, Rodrigo Depois a gente vai ter até que falar pra você mandar um depoimentinho aí pra falar por que você gostou tanto O cara apaixonou pela moto E aí, ó, e aí, rapaz? Já pegou outra, velho? O short hoje Cadê a bermuda? Não tem jeito, cara, e aí, mano, beleza? Essa moto é uma delícia, cara Nossa senhora A outra foi uma mulher, essa tá comigo Meu, sabe o que o Gilberto falou pra mim? Que era do marido e da mulher, agora vai continuar com marido e mulher Sim, encontrei coisa aqui agora na saída Já se encontrou? Contrei Oi, já veio com as bolsinhas? Deixa o amigo do Ford assim aí Puta, que legal, cara Bichinho picou mesmo Não, agora já era, agora é carleiro mesmo Agora é carleiro Já abandonou as outras Inclusive, o torque é outro, né? É outra coisa A velocidade vai, velho Mas é pilotagem raiz, gostoso, você sente que você tá pilotando Sim, sim Muito show, cara Outra coisa Parabéns, velho Valeu Ó, Rafael, fala Oi, Rafael E aí, beleza, galera? Aê... Bom dia galera, siga a Los Condes É isso, tem que seguir meu, ajuda a nós a ficar forte Ó, estamos aqui, o Lucas veio pegar uma Iron, né? Beleza galera, uma Iron 883, estamos juntos, acabei de pegar ela ali, 2015, moto maravilhosa Coisa linda Primeira Harley? Primeira Harley E aí? Antes eu sempre tive moto de trilha, né, motocross Sentei nela, acho que agora daqui pra frente só custam, né? Ah velho, pega Puta, que legal, na hora que a gente começa a gravar, tá com o alarme aqui, velho Então, eu comecei a buscar informação sobre moto, achei o seu canal, comecei assistindo Você dá um papo bacana ali, achei bacana pra caramba Porra, legal, velho Viu com a amarelinha lá, quando tinha amarelinha, né? Eu vi várias motos, né? Mas ultimamente eu tenho visto mais as lovas, as últimas que chegou As últimas? Depois veio a da Iron lá também A moto do Lucas aqui, velho Iron zona negona Só esperando o dia de começando a gravar Terça-feira, já Terça-feira chega Coisa mais linda, velho Isso aqui é uma delícia, velho Bem-vindo ao mundo das custom, velho Muito obrigado Bem-vindo, cara E continua seguindo a gente Vamos se encontrar por aí Vamos, cara Vamos aí Rodrigão tá indo embora, né? Imbora, Harley de novo Segunda motinha aqui Maurão Tem que, né Tem um esqueminha aqui O avião pra comissão, cara É, meu Amor, ajuda a nós aí, cara Pessoal Até a próxima Siga Los Contes É isso aí Boa viagem, velho Bom, valeu Valeu Gente, até mais Sabadão Friaca Chuva A maioria das pessoas tá o quê? Na cobertina, cara Bem tocado Nada Nós fomos pra São Paulo Que o Marcelo O Salles O cara do marketing Ele pegou a moto nova dele lá To live, to breathe To a better Tomorrow More more light Than you thought Though I may look Like a threat To you I really wanna just work So my family good But like every day Somebody laughs to me Saying that I don't belong Screaming and blasphemy Da demo Da demo Da demo Da demo I really am a breadwinner Da demo criminal Really am a dope singer No, not a slinger I'm really not a skate slinger I'm screaming do the thing Like a Rick James killer Parabéns, caraca Cara, porra Cadê a nega? Está ali, ó Porra, deixa eu ver Opa, beleza Beleza, meu Trouxe herdeiro E aí, meu, bote aqui Ae Ele tinha uma T120 A Bonerville Aí foi pro Harlon É que ele tá de máscara Mas se ele tirar a máscara, todo mundo vai saber quem é Ou então pela voz Lembra dessa voz? Continua mesmo A própria A máscara esconde tudo É isso aí Vemos aqui, velho Pô, ó Vem pegar a moto Agora ele acabou de ver que ele fez um... Podia ter feito um negócio melhor, né Paulo? Um negócio melhor Porra Começou bem pra caramba A gente almoçou num lugar legal pra caramba Num lugar que chama Mate Doce Lá em São Paulo, na Granja Viana Rangão de primeira Preço bom Atendimento do cara Espetacular E já fica a dica Panceta Panceta do cara, meu Você sabe que a gente gosta de andar de moto E gosta também de, né Comer, né Aí, ó Passando uma raia-busa aí Enquanto a gente tá gravando aqui E isso é bom pra caramba, né? A gente gosta de conversar Andar de moto E comer, né? É o que a gente gosta de fazer, cara E aí já fica a dica aí Muito obrigado lá O Gaúcho O Gaúcho lá do Mate Doce Lá por ter recebido a gente Rugar gostoso, meu Vocês acham que tem tempo ruim, assim Por causa de chuva A galera não vai andar de moto Porque tá frio e tá chovendo Se liga A galera toda aí, ó Está todo mundo aí, cara Tem essa de tempo ruim, não, né, cara? É isso aí É raiz, velho Olha o que eu ganhei aqui Sabe como é que chegou isso aqui? Através dessa pessoa, ó É, mas no momento eu quero dar um recado Porque eu fiquei sabendo um negócio Que eu não tô acreditando Murguinha Tira essa bota Tira essa bota que você não merece Que você veio de carro E eu vim de Campinas de motoca, rapaz Seu coxinho Eu vim de Sumaré, Sumaré, Sorocaba, Sorocaba, São Paulo Pra entregar o seu Jack E o cara mora aqui do lado, velho Ele vem de carro Pra não sujar a botinha A botinha não é impermeável A botinha não é impermeável O Murguinha não queria sujar a botinha, velho Aí ficou bom, a botinha é impermeável Então, nós viemos aqui comemorar a moto do Marcelão Que tá aqui Veio todo mundo, cara Até o Borjão já tá lá vendendo camiseta Você tá vendendo camiseta aí? Não tem negócio pra você agora Tá vendendo camiseta? Não tem M? É aí, ó Não Não tem M Não tem P? Também não Putz, querido Aí, ó Já perdi mais uma Mate doce, né? O lugar aqui chama Mate doce Mel E aí, bom, né? Bom Bom, hein? Bom, né? Oi Muito bom Gostou? Gostou Você recomenda? Eu recomendo Eu recomendo, Fabio Eu recomendo a panceta, viu, Carol Panceta, cara Pancetinha na casa O que que eu comi? O que que era aquilo que eu comi panceta e ancho É, ancho Ancho Muito bom Henrique, você que tá acostumado com a culinária peruana, tudo Vai bem a comidinha brasileira? Boa Boa, né? Eu recomendo aqui Aí, aí, cara Siga no Lasconde É isso Vamos embora Junão, rifa praticamente esgotou E aí, o toque Já o Junão já tá me cutucando O Junão é malvadão, velho Ele falou Gente, vocês reservaram Lá no dia 1º de agosto, 2 de agosto Não pagou? Meu Perdeu, cara Vai sair todo mundo, cara Porque tem um monte de gente Não é justo Um monte de gente querendo comprar rifa Um monte de gente ansioso pra ver o sorteio logo E pegar a Deluxe E aí, os caras ficam lá amarrando Então, vai limpar todo mundo, né, Junão? Não pagou Perdeu, cara Então, a gente vai dar o prazo até Estão vendo o vídeo hoje, né? Segunda Amanhã, na terça-feira Tem o prazo pros caras pagarem Quarta-feira, velho Quem não pagou Dançou, né? Porque tem muita gente querendo comprar Tem muita gente Louca já pra levar a Deluxe embora pra casa Então Agiliza aí, cara Tem muita gente que manda mensagem legal pra caramba pra gente Aproveitar hoje que a semana foi corrida Não deu pra fazer muita coisa É, a gente tá... Eu tô me preparando aí pra fazer uma viagem aí também, né? Com o Thiago, o Mir Nossa Só Só a gente Do bem A gente vai fazer uma viagem aí pelo Rodal interior de Minas Vamos até a A nascente do Rio São Francisco Vamos fazer um rolê bacana pra caramba E aí, aproveitando, cara Fazer uma... Uns comentários aqui do... Pô, tem uma galera muito bacana que entra no canal e fala aqui, ó O Lelo tá pedindo pra gente fazer uma edição sobre as Índias, né? Que chegaram no Brasil e acabaram indo embora, ficaram pouco tempo Ô Lelo, vou tentar fazer, mas eu vou falar a real pra você Eu nunca andei numa Índia, cara Você já andou, Juninho? Nunca andei, cara Então, vamos ver o que a gente consegue fazer Aí, o Retroflash tá falando aqui, ó A Fat Bob é a mais bonita da HD, na minha opinião Esse Farol Quadrado foi um espetáculo Cara, Fat Bob mesmo, a nova ficou... A antiga já era bonita, sempre teve o diferencial do Farol da Fat Bob, né? E essa também ficou muito boa e uma delícia pra andar, né, Juninho? É bem bacana mesmo Aqui, ó O Elpson Carvalho Fiquei felizão em ver o Juninho pilotando Ô, velho O Juninho também, cara, gosta pra caramba, né? Deixa acabar esse negócio, pelo amor de Deus Aí que vocês vão ver o Juninho pilotando mais vezes, né, Juninho? Cara, os Locumember estão muito ativos, tá bem bacana Enquanto a gente vai carregando aqui Meu, vamos dar um rolê e vamos dar uma olhada no que os Locumember fizeram aí Nós não vamos mais no Pesão, porque o Pesão nessa hora tá lotado, bababi, bababá Tá lotado Vamos no Pesqueiro, Santo... Santo Agostinho Santo Agostinho Como é que faz? É, em Dayatuba, meu Só digitar lá Pesqueiro e Santo Agostinho Vamos mandar a localização do grupo Isso aí Ô, Flavinho, vamos ver se você aparece lá Apareça Nós só estamos dando esse feedback aqui Porque sabe como é que o Flavinho é bravo Depois ele briga com nós, da suspensão Motoclube é fogo, viu, meu? Você pensa É, tomando decisão sem falar com o Pesqueiro É, tem que ter as regras Motoclube tem que ter muita regra E o chefe lá é bravo Sentido Motoclube O que é isso? Tchau, tchau Seis no Pesqueiro G1 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 E eu tento ver algo que há não E eu realmente acredito que eu posso tocar o sol Quem está dentro de minha mente? Quem está dentro de minha mente? Tudo bem, mas eu continuo vendo os ghosts em dia Quem está dentro de minha mente? Um grau aqui em Curitiba Você é louco? Se liga aí A Fabiana falou Pô, saber que a primeira moto foi uma HD me incentiva no vídeo do Rodrigo Cara, não tem essa não Quando você tem vontade de andar Você vai pegar uma moto O que você tem que se adaptar em uma moto pequena E adaptar em uma moto grande é a mesma coisa Então já que vai, já pega a moto que você quer Vai ter que adaptar mesmo, de qualquer jeito Então, para pegar uma pequena, pegar uma grande Pô, eu quero essa moto Já aprendi nela, cara, é melhor Aí o Celiba falou aqui E o tradicional Impressões ao Dirigir da Low Rider Não pode faltar Pois é, cara Deu pau no microfone E eu me lasquei com essa aí Eu rodei na Low Rider do Rodrigo Na hora de falar o microfone falhou Deveria ter feito de novo, sim Mas sabe o que aconteceu? Eu só fui perceber depois que eu já tinha voltado Aí já era, né? Made Custom escreveu aqui Acompanho o seu canal e é top Acompanho vários canais Mas o seu em especial me interessei Em ser membro Uma dúvida Precisa ter Harley para ser ou não? Não Precisa nem ter moto, né? Cara, não precisa, cara Quer ser membro, meu A gente gosta de, né? Ter amizade E é membro do canal, gente Não é motoclube, né, Junão? Vamos deixar certo isso aí Não é motoclube nem nada, cara Tony Pereira veio falar aqui Ele tem um... Eu preciso de uma opinião técnica Pretendo pegar uma ElectraGlide 2008 com 60 mil km O que eu vou tentar na moto? Cara, uma 2008 A única coisa com 60 mil é que logo mais Você vai ter que fazer o can service dela, né, Junão? Vai ter que fazer o can service Então dá uma olhada na moto Ver se já foi feita ou não Porque daqui 20 mil quilômetros Você vai ter que gastar um dinheirinho para fazer nela E o resto, cara, pode pegar Anda bem pra caramba E bem gostosa Olha, é o seguinte A gente tá rodando aí Tá vendo um monte de gente Eu tô vendo que tem um monte de gente Muito pego na Já querer pegar a primeira moto E sair pro rolê E fazer uma galera e tudo Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês Ainda mais principalmente Depois que a gente passa dos 40 anos É geral Mas depois que a gente passa dos 40, 45 anos, né, Junão? A gente começa a dar valor pra outras coisas na vida, né? Quando a gente tem 20, 20 e pouco A gente é sangue nos olhos Vai lá, pô, precisa trabalhar E quero ficar rico E eu quero ser bem sucedido Porque eu vou ser um businessman Vou ter empresas e companhia Bolsa de valores e tudo Cara, eu vou falar uma coisa pra você É legal se você tem essa vocação Vai firme nisso Pô, seja feliz fazendo isso Só que é o seguinte Você, que nem hoje Um domingão Você tá aqui, né, Junão? Olha aqui o visual que a gente tem E poder aproveitar um pouco a natureza E aproveitar os seus amigos Aproveitar a sua família Eu acho que isso é muito mais importante Que às vezes você ficar que nem um louco Orca-Rolic Querendo só juntar grana Escutar um monte de maritaca cantando aí, né, cara? E isso aí às vezes é muito mais importante Às vezes que a gente ficar Às vezes obstinado Por querer Sabe? Acumular, acumular Meu, a vida é muito mais do que isso, né, Junão? O mais gostoso é o momento que você passa Tem que trabalhar Tem que trabalhar, lógico Tem que levar a vida a sério Tem que levar a vida a sério Mas tem um momento da descontração E tem um momento de se aproveitar a vida Eu acho que você tem que levar a sério a tua vida Mas estipula um limite pra você, cara Tem uma hora de dar risada Não precisa ter o máximo de tudo Porque às vezes você fica tão focado Em, né, Junão? Em ralar e tem que fazer isso, tem que fazer isso Tem que fazer isso Quando você vê a vida passou Você já tá velho Né, idade Tudo bom? A idade já passou um monte de coisa E aí você não aproveitou nada, cara E aí tá sozinho, cheio de dinheiro Não adianta nada Então aproveita a vida com seus amigos Aproveita a vida com a sua família, né, Junão? E vamos que vamos Beleza, galera? Valeu Valeu, Junão? Siga a Los Condes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau